A noite é do crime, os pivete tá na rua com as quadradas entorpetadas Pronto pra fazer loucura, toca, terror na quebra, não dá mole, não se entrega Mete bala nos cabos, cuidado, chumbo na reta Mão do salve pros parceiros do entorno em geral No barraco do bolinho, as cachorras passam mal, Valper está no esquema Luziana é nóis na queda, passa droga na calada, pode crer nosso dilema Aqui fazer dinheiro, manter a firma forte, andar sempre de cima Nos baile que nós resolve, represento minha quebrada Ceilândia é minha, no recanto eu tô em casa com os pivete ali na casa Faixa de gaza fino, tal, bater é cabuloso O crime é que comanda e os pivete é nervoso Hoje a noite é criminal, os verma que que passa bola Molecada de comboio, pronto pra fazer real Quebrada é cabuloso e os bandido que impera As bandida tá com nós, tá na condição das peças Hoje a noite é criminal, os verma que que passa bola Molecada de comboio, pronto pra fazer real Quebrada é cabuloso e os bandido que impera As bandida tá com nós, tá na condição das peças Hoje capa vai cair, pilantra que vai subir Role ponte pra safado, que desanda é tipo assim Monta as peças, passa o ralho, destrava os iniciados Pra derrubar capa safado Que na quebra vacilou A noite é criminosa e os bandido tá na rua Do recanto ao peçurro, os capa é doce ou travessura A quebra tá sinistra e pra capa tu não tem vez A cobrança vem no gás, na quina constra 3-3 Hoje a noite é criminal, os verma que que passa bola Molecada de comboio, pronto pra fazer real Quebrada é cabuloso e os bandido que impera As bandida tá com nós, tá na condição das peças Hoje a noite é criminal, os verma que que passa bola Molecada de comboio, pronto pra fazer real Quebrada é cabuloso e os bandido que impera As bandida tá com nós, tá na condição das peças Hoje criminosa onde os corre é pesado Do recanto ao pessoa, a firma é forte, tá ligado Na quina com os tudo verde, na mesa poeira branca Os pilantra que desandem e as danadas se assam Na calada da noite, então vou me dar azar Nas matinas negras e na fria, no teco e pensando a massa Bandido nobre que encena e capa leva no globo As bandida adora e ama esse mundo criminoso Levanta poeira pro alto, faz buraco no asfalto Esse é o efeito das balas, quem vacila é finada Sombra de malandro faz fumaça e longa De lá de cá é nós na fita e nesse bang nós comanda Hoje a noite é criminal, os velhos aqui que passam a bola Molecada de comboio pronto pra fazer real Quebrado é cabuloso e os bandido que impera As bandida tá com nós, tá na condição das peças Hoje a noite é criminal, os velhos aqui que passam a bola Molecada de comboio pronto pra fazer real Quebrado é cabuloso e os bandido que impera As bandida tá com nós, tá na condição das peças As bandida tá com nós, tá na condição das peças